São duas perguntas, qual o maior lutador de boxe de todos os tempos e qual a melhor luta de boxe que você já viu? Olha, o maior lutador de todos os tempos, na minha opinião, é o norte-americano Roy Jones Jr. Isso eu falo pra todo mundo, na minha opinião, esse cara foi um aço de boxe, um cara que boxeava o tempo todo, um cara que não deixava de vestar de tocar nele, então eu gostava muito do estilo dele. Na minha opinião, acho que é o melhor. E uma luta, uma das maiores lutas de boxe que eu vi atualmente, sim, foi entre Canelo Alves e Tipo Di Golopes, né? Foi uma luta, a primeira, tá? A primeira que deram empate e foi uma luta muito dura pra ambos atletas. Hoje, já tem luta marcada pra ele pra setembro, vão fazer revanche novamente, né? E acredito que o bicho vai pegar. E vamos explorar esse... E no Brasil, qual que foi a maior luta que já ocorreu entre dois brasileiros? A maior luta entre dois brasileiros, rapaz, eu acho que a maior luta entre dois brasileiros foi eu e meu irmão Esquiva no Campeonato Paulista, onde eu levei a vitória da família. Foi a maior luta do Campeonato. Olha a rivalidade dentro da família, cara. Olha aí. Não, não. Na verdade, eu e Esquiva hoje, a gente não treina mais em conjunto, esparga, essas coisas, porque a gente, quando começa a levar e termina pior do que qualquer luta, né? Mas só que isso foi um grande passo pra nossa vitória. Hoje, a gente tá numa grande empresa, eu tô numa grande empresa. Através disso, eu acho que o desejo, o foco, a vontade de um querer ganhar o outro, levou a gente aonde nós estamos hoje. Agora, uma coisa, Sandro, que talvez aí pouca gente saiba, é que essa relação aí entre os dois, é que em 2012, né, o Yamaguchi subiu uma categoria de peso justamente pro Esquiva poder não ter concorrência pra lutar na categoria de baixo. Não foi isso aí, Yamaguchi? É isso aí. Na verdade, o Esquiva, ele lutava na categoria até 69 quilos, né, 69 quilos, e eu lutava na categoria 75, né? Mas só que eu tinha minha vaga garantida pro Jogos Olímpicos na categoria 75, o Esquiva não tinha a vaga dele garantida no 69. Aí foi aí que ele, meu pai, deu uma ideia, falou, Baguchê, sobe de categoria pra 81 e deixe o seu irmão 75. E aí nós fomos pro Brasileiro, no campeonato aonde selecionava, né, e aí eu fui campeão brasileiro na categoria 81 e o Esquiva na categoria 75. E aí eu bati o pé pro pessoal da seleção e falei, quero ir pro Jogos Olímpicos na categoria até 81 quilos. Só tem eu, sou campeão brasileiro, entendeu? E aí aceitarem o que aconteceu. Olha que cumplicidade, hein, essa história aí mostra. Uma cumplicidade muito legal entre os irmãos aí, hein, cara? Muito bom. E a mentoria do pai, queremos reforçar que gostaria... Qual que é a tua trajetória pra chegar no campeonato mundial, pra ser campeão mundial? Porque você falou, pô, eu tô fazendo um negócio diferente pra chegar lá. A minha equipe, Firefish, tá trabalhando de uma maneira diferente, né? Ah, tô fazendo demais, Jogos, tá fazendo cinco minutos por ano. Sim, tô fazendo porque a minha equipe tá trabalhando de uma maneira diferente em poder chegar ao cinturão. Então, ela tá me dando mais oportunidade, tá lutando mais, tá lutando mais e ranqueando, né? Pra mostrar ao mundo que eu estou vindo bruto. Eu quero ser cinturão mundial. Não, eu só quero agradecer a todos, a Firefish, por estar me representando aqui fora. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo comigo aqui. Eu tenho certeza que o cinturão mundial tá logo ali, só depende de mim ir lá buscar, né? Eu tô com todo o poder pra ir lá buscar. Quero mandar um beijão pro meu filho, Robert, né? Primeiro ano que saiu o pai, né? E um beijão pra minha esposa, Juliana, também. Uma mulher maravilhosa, uma mulher que merece o mundo. Porque o Yamagui, sem ela, é difícil as coisas, né? Então, obrigado a todos também que acompanhou aí a nossa live. Muito legal, pelo carinho. Obrigado pelo carinho. E pode ter certeza, o campeão Yamagui tá mais próximo do que nunca. Eu vou chegar lá, porque eu sou um cara determinado, focado e acredito sempre. Maravilha. Muito bom, muito bom. Yamagui, conta aí com a gente o que o canal puder fazer por você. Estamos à disposição e o Fábio. E vamos seguir nessa jornada de contar a história do teu pai também, bater um papo com ele. A gente, terminando aqui, a gente marca isso pra o quanto antes, né, Fábio? Sim, com certeza. É como eu falei, essa família realmente é uma família... Tem uma história que eu admiro muito, que eles vieram de um local. O Espírito Santo é um estado que é fora do eixo Rio-São Paulo, né? Tendo todas aquelas dificuldades, né? Eles vêm de uma realidade sem nenhum apoio financeiro de patrocinador, são de origem humilde e chegaram realmente ao topo, cara. Chegaram às Olimpíadas, aos Jogos Pan-Americanos, né? Então, assim, é uma família que merece toda a nossa admiração. Sou fã número um do pai dele, né? Assim, conheço a história do pai dele, que é um cara que saiu, assim, praticamente... Treinou sozinho, né? Entre aspas. Sozinho entre aspas. Teve, claro, pessoas que ensinaram, como o próprio professor Yamaguchi, que ele falou que inspirou o nome dele. Mas era um cara que, pô, não tinha o apoio que os lutadores de hoje... Não tem aquela infraestrutura, né? Que os lutadores de hoje têm e vocês vão ver... E criou duas feras aí, né? E criou duas feras. E criou duas feras, cara. Isso é impressionante. E dando soco em bananeira no começo, hein? O negócio é feio, cara. O negócio é feio, o negócio é feio. Ficou pequeno pro Van Damme, né? Que dava aquelas caneladinhas. Tanto tá. Tanto tá, verdade. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. E aí